Fábio Baiano não é mais jogador do Vasco. O jogador tinha contrato até o fim do estadual, mas segundo o clube, recebeu uma proposta do exterior. Fábio Baiano foi titular nas quatro primeiras partidas do Carioca, mas substituído em todas. Foi vaiado pela torcida e barrado após a derrota para o América.